Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer aqui os meus números de acertos atualizados pra vocês da segunda aplicação do Enem 2020, que é o Enem PPL, né? Eu acabei de corrigir, eu tô muito feliz porque eu consegui subir alguns acertos aqui. Eu vou falar quais são os meus números de acertos pra vocês atualizados aqui. Depois eu quero conversar com as pessoas que acho que não vão conseguir passar, que eu acho que eu me encaixo dentro dessas pessoas, né? Que acho que não vão conseguir passar, que vão ter que estar mais um ano. Então eu quero conversar com vocês após eu falar quanto que foi o meu número de acertos aqui. Mas antes disso eu quero pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, porque ao longo do ano aqui eu vou trazer vídeos com dicas de redação e com dicas de toda a prova do Enem, então eu gostaria da presença de vocês aqui. E também porque quando sair as notas do Enem eu vou reagir aqui e eu gostaria de saber também quanto é que vocês acertaram e quanto é que vocês tiraram quando sair o resultado do dia 29 de março. Deixa eu começar com a prova de Ciências Humanas. Na prova de Ciências Humanas, pelo gabarito extraoficial, eu acertei 31 questões e no oficial eu fiquei com 31 mesmo. não mudou nada, permaneceu na mesma coisa. E aí vamos pra prova de linguagens. Na prova de linguagens eu tinha acertado 29 e consegui acertar uma questão a mais. Fiquei com 30 questões, então eu fiquei muito feliz porque assim, linguagens eu queria acertar umas duas, três a mais, mas não deu, né? Mas pelo menos eu não caí. Então já fiquei feliz com um pontinho a mais, assim, tudo legal. Agora vamos pra parte de Ciências da Natureza. Em Ciências da Natureza eu tava com muito medo, tava com muito medo mesmo. Quando eu fui corrigir, assim, eu não sabia que eu ia conseguir aumentar questões de natureza, né? Eu conseguia aumentar, mas deixa eu falar primeiro uma coisa aqui. Na prova de Ciências da Natureza, a questão 107 do meu caderno, né? Que é o caderno cinza do segundo dia, essa questão ela foi anulada e lá no gabarito extraoficial eu já tinha errado ela mesmo. Então, pra mim, ela não cheira nem fede. Só que acontece, quando anulam uma questão, pra quem errou a questão, é como se você tivesse ganhado uma questão a mais. E pra quem tinha acertado a questão e perdeu, tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, eu vou considerar que eu tenho uma questão a mais de natureza por causa disso, mas além disso, quando eu corrigi esse gabarito aqui, eu acertei uma a mais. Então, eu tinha acertado no extraoficial de natureza 17. Com essa uma a mais que eu acertei, ficou 18. E com essa outra que foi anulada, eu vou considerar que seja 19. Eu vou colocar 19 aqui, mas vocês podem considerar como 18 ou 19. Eu, só pra levantar minha moral, porque a natureza, né, triste minha situação, eu vou falar que eu acertei 19. Então tá, 19 natureza, 30 em linguagens, 31 em humanas. Em matemática, eu tava com esperança de que eu fosse aumentar algumas questões, mas não deu. Matemática, eu me mantive nas 26 questões mesmas. Então, foi isso. Fiquei com um total de 106 acertos, aumentei 3 questões, e eu fiquei muito feliz. Agora eu quero falar com as pessoas que elas acham que o número de acertos dela é insuficiente. Primeira coisa, a gente sabe que tem aquela questão da TRI, eu não vou botar nessa tecla aqui, porque você viu a sua prova e você consegue perceber se você não teve uma TRI coerente. Por exemplo, no meu caso, eu acertei poucas questões da natureza, mas eu acho que tá bem coerente, tá bem coerente mesmo a prova de natureza. Tive 3 questões de chute. Então, assim, tá tudo bem. Não tem que esperar muita coisa também, mas também não vou esperar uma nota assim, bem abaixo da média. Fora isso, existem vários casos específicos, do motivo pelo qual você acha que vai ter que fazer uma prova de novo, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu conheço muitas pessoas, inclusive também eu sou uma dessas pessoas, que estudou bastante ao longo do ano, que poderia ter feito mais questões naquela prova, mas quando chegou ali, chegou nas vésperas, você não conseguiu dormir direito, chegou lá na hora da prova, você ficou nervoso, e você poderia muito bem fazer pelo menos 10, 15 questões a mais. Eu sei que isso acontece. Infelizmente, às vezes, o nervosismo toma conta da gente, e assim, vocês não precisam se culpar por causa disso. Vai ter Enem em novembro agora, e assim, não sofre agora. Tenta ser o mais realista possível. Se você acha que você não vai conseguir passar, eu fico com essa mentalidade, não vou esperar um milagre da TRI, porque eu posso até tirar uma nota alta, mas tirar em todas as matérias é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Então, você já tem que ter essa mentalidade que pode dar certo, pode ser que dê errado, e aí você tem que se planejar pra estudar quais foram as suas falhas. Vou falar uma coisa pra vocês. Em 2000, no ano passado, em 2019, vou colocar na prova de 2019, eu fiz 16 questões de matemática e duas questões de chute. pra vocês terem uma ideia, eu conseguiria ter acertado mais questões, mas eu fiquei nervoso, eu errei muito a continha besta, então acabou que eu perdi questões. O que eu quero falar pra vocês? Esse ano, eu poderia acertar mais questões, mais do que 30 questões, mas eu acertei 26. Mas já é uma evolução de um ano pra outro. Nesse ano, eu acertei uma questão, acertei uma questão de chute, mas eu fiquei feliz, porque eu consegui perceber que aquele monte de questão que eu errei, eu sei fazer. não é por falta de conhecimento, foi porque eu errei uma multiplicação, foi por uma falta de atenção, foi por um destrator, então isso já me deixa mais tranquilo assim, porque de um ano pro outro, com relação a matemática, eu resolvi trabalhar nessas minhas falhas. Por exemplo, eu sabia que de 2019 pra 2020, eu tinha errado questão besta, eu tinha errado questão assim, por falta de atenção mesmo, porque eu dividi errado, porque eu multipliquei, então eu trabalhei bastante em cima disso. Então pra esse ano, se eu for ter que estudar de novo, eu já tenho pontos específicos pra eu trabalhar. Em três matérias, assim, a gente tem quatro matérias, né, assim, a parte de ciência da natureza, eu sei que eu vou ter que trabalhar bastante, mas com relação ao resto das matérias, eu vou ficar estudando só por questões, porque eu não tenho, porque eu, assim, ver toda a teoria de novo, porque eu sei fazer, eu vou trabalhar só realmente naquilo que me fez não acertar essas questões, como por exemplo, falta de atenção, e isso que eu já falei pra vocês. Então eu queria falar pra vocês, cara, tranquilo, eu sei o quanto que vocês deram, o quanto que vocês se esforçaram ao longo do ano, eu sei assim, de verdade, não foi um ano fácil pra ninguém, teve a pandemia, principalmente nas vésperas do Enem ali, que foi o caso que adiaram aqui pra mim, eu sei que em várias cidades, em vários estados, tava tipo, um boato pra cá, um boato pra ali, se adia, se não adia, e aí a gente não conseguia se concentrar, então, isso basicamente, aconteceu comigo, essa transição de prova, de adiamento, assim, realmente quebrou minhas pernas, porque eu tava num ritmo muito bom, e aí, quando eles mudaram essa prova, eu me vi desistindo da prova, e sendo que eu falei em um vídeo, assim, que uma menina perguntou assim, você procrastina? E isso em, um mês antes do Enem, e eu lembro que eu falei o seguinte, não tem pra que eu procrastinar, porque a gente já tá em vésperas de Enem, eu estudei ao longo do ano, e eu não imaginaria de verdade, que eu iria desistir dessa prova, por conta desse monte de notícias que chegou, porque adiou a pandemia, eu não imaginaria, mas realmente eu desisti, então, eu quero falar pra vocês, pra vocês não se preocuparem, é pelo menos eu, é se sinto abraçado por mim, né, a conversa com sua família depois, eu tenho certeza que eles vão entender, porque não foi um ano fácil pra ninguém, e basicamente é isso, tá bom, quando sair os resultados aqui, eu vou vir falar as minhas notícias pra vocês, então eu conto com a presença de vocês, pra quem não é inscrito, se inscreve, deixa um like aqui, deixa um comentário, se você fez essa prova também, conta que você acertou, porque isso é muito legal, eu gosto de ler os comentários, e o vídeo de hoje é esse, tá bom, eu te espero no próximo vídeo, tchau.